Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para a minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para a minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para a minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para a minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para a minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para a minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investidores que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que eu desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança e minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela generosidade e apoio que recebo dos outros. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela abundância financeira que recebo todos os dias. Eu sou grato pelas oportunidades que atraem para minha vida. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que vem até mim. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo de forma contínua. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que aparece. Eu sou grato pela prosperidade que existe em minha vida. Eu sou grato por cada conquista financeira que eu alcanço. Eu sou grato pelas ideias criativas que me ajudam a gerar riqueza. Eu sou grato pelos recursos financeiros que tenho à minha disposição. Eu sou grato pela estabilidade financeira que desfruto. Eu sou grato por cada passo que dou em direção à liberdade financeira. Eu sou grato pelas lições financeiras que aprendi ao longo do caminho. Eu sou grato pelos investimentos que trazem retornos positivos. Eu sou grato pela sabedoria financeira que eu adquiri. Eu sou grato pela abundância que flui naturalmente para minha vida. Eu sou grato por minha capacidade de criar riqueza de forma consistente. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha renda. Eu sou grato pelos relacionamentos que contribuem para o meu sucesso financeiro. Eu sou grato pela saúde financeira que eu mantenho. Eu sou grato pelos momentos de crescimento e transformação financeira. Eu sou grato por cada recurso que contribui para a minha prosperidade. Eu sou grato pelo dinheiro que entra na minha vida de maneira constante. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo inesperadamente. Eu sou grato pelo fluxo de dinheiro que sustenta a minha vida confortável. Eu sou grato pelos momentos de aprendizado que fortalecem minha gestão financeira. Eu sou grato pela capacidade de administrar os meus recursos de forma eficaz. Eu sou grato pelas oportunidades de investir que surgem em minha vida. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha vida. Eu sou grato pelas vitórias financeiras, grandes e pequenas. Eu sou grato pela segurança financeira que construí ao longo dos anos. Eu sou grato pela clareza em meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar dinheiro. Eu sou grato pelas escolhas financeiras que me levam ao sucesso. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a enfrentar os desafios. Eu sou grato pelos conselhos e orientações que recebo de mentores financeiros. Eu sou grato pelas ferramentas e recursos que eu uso para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou grato pela prosperidade que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquisto. Eu sou grato pelo dinheiro que eu uso para criar experiências e memórias valiosas. Eu sou grato pela gratidão que sinto por todas as bênçãos financeiras. Eu sou grato pela energia positiva que atrai mais riqueza para a minha vida. Eu sou grato pelas oportunidades de expandir a minha capacidade financeira. Eu sou grato pelo equilíbrio financeiro que mantenho. Eu sou grato pelos frutos do meu trabalho e esforço financeiro. Eu sou grato pela confiança que tenho na minha capacidade de prosperar. Eu sou grato pelas soluções criativas que ajudam a aumentar minha renda. Eu sou grato pelos resultados positivos dos meus investimentos. Eu sou grato pela abundância que flui facilmente para mim. Eu sou grato pelos momentos de inspiração que levam ao sucesso financeiro. Eu sou grato pelos desafios que me ensinam a ser mais forte financeiramente. Eu sou grato pela harmonia financeira que experimento diariamente. Eu sou grato pelos ganhos financeiros que recebo com facilidade. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou grato pelo conforto e segurança que o dinheiro me proporciona. Eu sou grato pelas bênçãos que a abundância financeira traz para minha vida. Eu sou grato pela felicidade que vem da realização de minhas metas financeiras. Eu sou grato pela estabilidade que a minha situação financeira me proporciona. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato pelos momentos de sucesso que celebramos em minha vida financeira. Eu sou grato pela prosperidade que se manifesta em cada aspecto da minha existência. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro que sustenta o meu estilo de vida. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer financeiramente. Eu sou grato pela harmonia que sinto em relação ao dinheiro. Eu sou grato pelos recursos que eu uso para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou grato pela paz de espírito que a segurança financeira me proporciona. Eu sou grato pela abundância que recebo em todos os aspectos da minha vida. Eu sou grato pelas realizações financeiras que eu conquistei até agora. Eu sou grato pelas oportunidades que me permitem expandir a minha renda. Eu sou grato pela visão clara que eu tenho para a minha prosperidade. Eu sou grato pelas bênçãos financeiras que chegam de maneiras inesperadas. Eu sou grato pela generosidade que recebo e que posso compartilhar com os outros. Eu sou grato pela força e determinação que me ajudam a alcançar o sucesso financeiro. Eu sou grato pelos ensinamentos e aprendizagens que contribuem para a minha prosperidade. Eu sou grato pela gratidão que sinto por cada conquista financeira. Eu sou grato pela capacidade de transformar meus sonhos financeiros em realidade. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento que recebo em minha jornada financeira. Eu sou grato pelas oportunidades de criar uma vida financeiramente abundante. Eu sou grato pelas bênçãos que o sucesso financeiro traz para a minha vida. Eu sou grato pela clareza em relação aos meus objetivos financeiros. Eu sou grato pelas realizações e vitórias que eu celebro em minha vida financeira. Eu sou grato pela riqueza que flui continuamente para mim. Eu sou grato pela harmonia e equilíbrio financeiro que eu desfruto. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem para aumentar a minha renda. Eu sou grato pelas conquistas financeiras que eu alcanço com esforço e dedicação. Eu sou grato pela prosperidade que se expande em minha vida a cada dia. Eu sou grato pela confiança em minha capacidade de gerar e administrar riqueza. Eu sou grato pela ajuda e suporte que recebo para alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou grato pela abundância de recursos que estão ao meu alcance. Eu sou grato pelo sucesso financeiro que experimento e compartilho com os outros. Eu sou grato pelas oportunidades de aprender e crescer em minha jornada financeira. Eu sou grato pela paz e estabilidade financeira que tenho em minha vida. Eu sou grato pelas bênçãos e oportunidades que a prosperidade me traz. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha capacidade de alcançar minhas metas. Eu sou grato pela riqueza e abundância que fazem parte da minha vida. Eu sou grato pela confiança que me transmiti em minha vida. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha vida. Eu sou grato pela confiança que tenho em minha vida. Obrigado.